Música Bem-vindos a Mágica do Presto No programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais Fiz uma seleção, quatro histórias Algumas maiores Que as outras, mas que são Histórias que chegaram recentemente aqui em casa E que bem vou apresentar pra vocês Lâmina Azul do Luiz Carlos Souza Rafael Dantas 10 Dias Perdidos, volume 7 Do Sun Heart, já terminando A série, falta só mais uma edição pra Encerrar, Jura Midan Nos Caminhos de Jura Midan do Fábio Jimovski Bem legal, do selo Urucum E o Cão da Encruzilhada Da Editora Script Que tem essa galera toda Estevão Ribeiro, Robin Sente Sandro Zambi e Ítalo Silva Bem, vamos começar Falando sobre Jura Midan Nos Caminhos de Jura Midan Essa publicação, na verdade Esse autor, o Fábio Jimovski Eu venho acompanhando ele desde Do Samaúma Que ele lançou pelo Catars Depois teve um outro sobre os Yanomami São livros, quadrinhos Que ele acaba produzindo A partir de experiências que ele tem De entrevistas Ou da própria vivência que ele tem Entre os povos originários Entre algumas pessoas com ligação Com esses povos no Acre Então é bem interessante Inclusive as edições anteriores Vai falar muito sobre lendas e tal Lendas e essas mitologias Que a gente tem Na nossa população Espalhada pelo Brasil Especificamente no Acre Nesse caso do Fábio E outra coisa que eu acho interessante Pelo menos pra mim Ou pra outras pessoas Que estão acompanhando ele Desde essa primeira Desde o Samaúma É que dá pra ver a evolução do trasto A evolução da narrativa E que essa revista É uma das melhores Das três é a melhor Que ele tem em domínio narrativo Em domínio de desenho E é bem interessante ver Essa transformação Bem, olhem aqui só um pouco Da arte É uma arte em branco e preto Alto contraste Feito com Nankin Ele tem tanto um desenho Dos personagens Das pessoas É um traço bacana Mas sempre me chama a atenção No momento que as pessoas Vários artistas Acabam utilizando Essa Retratando na verdade Paisagens Construções Isso aqui parece quase Que uma foto Mas enfim Nos caminhos de Juramidã A gente vai acompanhar A jornada espiritual Do Raimundo Irineus Serra Que é Vai ser conhecido Como Juramidã É um cara que Viveu no início Do século XX Na verdade ele foi morrer Mais ou menos Em 1970 70 e pouco E o Juramidã Eu não conhecia Mas ele é o criador Do Santo Daime É o criador Dessa seita Do Santo Daime Que mistura Elementos Da tradição católica Ou cristã Com várias Várias tradições De povos originários Inclusive Um dos principais Elementos ritualísticos Que eles usam É o chá de ayahuasca Que é bastante Conhecido Um chá do cipó De ayahuasca E bem Essa primeira jornada Essa descoberta Esse chamado Que ele recebe Quando ele ainda vivia No Pará E acaba se mudando Por alguns problemas Pelo próprio destino Que o leva Para o Acre E lá é que ele tem Esse contato com os xamãs E vai fazer Esse sincretismo religioso Entre as crenças Que ele tinha E as crenças Que ele acaba tendo contato É interessante Esse início de jornada E depois foi Resultar Numa Uma quase religião Que a gente tem Atualmente Tem muitas pessoas Que acabam Que acabam seguindo Uma linha Mais de filosofia De vida E tal É divertido Interessante A forma como O Fabio Gimovski Faz essa Essa biografia A arte Como eu disse É o que mais Chama atenção Nessa revista Principalmente para mim Que eu acompanhei Essa evolução Do traço Desse autor Mas os temas Eu tenho que Ser franco Os Caminhos de Joramidã Traz uma história legal Eu li muito rápido A narrativa é muito boa Existe um ritmo muito bom Existe uma poética Muito bonita Mas Eu curti muito mais As outras duas edições Que vai trazer Vai falar sobre Essas lendas Dos povos originários Bem Os Caminhos de Joramidã Vamos para Dez dias perdidos Do Sanhart Essa aqui é a sétima edição De oito Uma série Que vai contar Sobre os dez dias Que foram perdidos Entre a mudança Do calendário Juliano para o Gregoriano Lá em 1582 Nessa mudança Que ocorreu de verdade O Sanhart Cria uma narrativa Fantástica Onde ciência E magia Começam a brigar Por hegemonia E tanto São dois Grandes Vilões Que estão Prendendo deuses Prendendo a humanidade Para tentar Se tornar Os grandes Deuses Os grandes Dominadores Do planeta Terra No meio disso A gente acompanha A Sofia Que consegue Caminhar Entre o tempo Que está parado E é a partir dela Que a aventura Se desenvolve Com as revelações Com os mistérios E com a parte De ação também Justamente Esse sétimo volume Ela é uma história Essencialmente de ação Com a Sofia Junto com Um golem Junto com outros Amigos que ela Acaba fazendo E personagens Que aparecem Que são Que antagonizam Os antagonistas Numa Série de sequências De ação Essa Eu acho que é a edição Que tem mais Tem mais Catia e papos Segundo Como um amigo meu Acaba falando É onde tem mais Forradaria E está bem Bem interessante Está bem divertido Eu não vejo a hora De ler Na verdade De uma vez só As oito edições São revistas De vinte páginas E bem No momento que esse vídeo Está indo ao ar Já deve ter saído Ou está Para sair em breve O catarse Do oitavo volume Que fecha A saga Dos dez dias perdidos A gente está No nono dia Por sinal Nessa Nessa edição E olha só Para vocês Verem um pouco Da arte Do Sam Hart Que é uma arte Muito bacana Já venho falando dele Já faz Bastante Bastante tempo E o oitavo volume Que encerra A saga Dos dez dias perdidos Além de ter A última edição Que é o encerramento Da história Vai ter alguns Itens a mais Que vocês podem Adquirir Como a caixa A caixa que junta As quatro As oito edições Para você guardar Num formato só E entre eles Vai ter um jogo De cartas Que eu criei Junto com Junto com o Sam E com o Will O Will fez A parte design gráfico A parte design Das cartas O Sam Ele Tem todo o lore De dez dias perdidos E eu fiz Eu fui o designer De games O designer Que criou As regras Testou e tal Várias pessoas Me ajudaram Nos testes As mudanças Que foram feitas Inclusive agradecendo Sempre o Proto PR Que é um grupo De protótipos Um grupo de designers Que fazem os seus Protótipos De jogos Vale a pena entrar De vez em quando Acho que a cada dois meses Tem um evento Para testar protótipo De forma digital Então vale a pena Vale a pena conhecer Enfim Dez dias perdidos Volume 7 É a edição de mais ação E não vejo a hora de vir A oitava edição De dez dias A gente vai para Lâmina Azulada Do Luiz Carlos Souza Do Rafael Dantas Aqui saiu pela cultura De quadrinhos E É uma história Épica Aqui A gente tem mais uma vez O sincretismo Aparecendo O sincretismo cultural Sem Joramidã O Fábio Ele vai apresentar Uma pessoa Uma personalidade Que vai trazer Essa junção De culturas Para uma própria Para uma filosofia Pessoal própria E que vai ter Vários frutos Pela frente Nessa edição Nessa Lâmina Azulada O que a gente tem É uma história Que faz esse sincretismo Uma história Que vai misturar Vários elementos A história se passa No cangaço Em duas linhas Do tempo Paralelas E orgânicas Que vão se somando Até chegar No final Da história No quinto capítulo Que encerra A saga E dá para falar Que é saga Embora seja apenas Uma edição Porque é um verdadeiro Épico No sentido Que se passa Num A gente acompanha Um herói Perdido Já Desmoralizado Perante ele mesmo Porque ele perdeu Todo o seu bando E aí Tentando morrer Ele é impedido De morrer Pelo próprio barqueiro Que o amaldiçoa Porque ele não quer fazer Uma coisa que ele tinha pedido E esse Esse protagonista Ao ser amaldiçoado Ele nunca mais pode morrer E aí ele tem a sua Jornada paralela Com a jornada que teve No passado Nessa mistura Entre cangaço E mitologia grega Que justamente O barqueiro Que leva as almas A gente tem outros elementos Também Que são bastante explorados Em um texto De duas Quatro Cinco páginas Bem completo Bem denso Que vai falar Sobre as origens Sobre as referências Sobre como que foi A elaboração Do processo Mas O que eu queria falar Além desses dois elementos A gente tem ainda Uma iara E tem uma Mudança Ou uma reimaginação Da lenda de Excalibur Agora Numa peixeira Que é a lâmina Azulada Bem Eu gostei bastante Da história Lobisomens Aparecem Tem uma A briga eterna Entre Essa milícia Que dominava o sertão E as pessoas Que acabavam Algumas Várias pessoas Os sertanistas Muitos Sofriam Essa perseguição E acabavam morrendo E outras Acabavam se juntando Em bandos E foram criando Esse Espírito do cangaço Do cangaceiro Olha aqui Mais uma cena Uma cena Mais de Batalha De guerra Bem É É bem legal São Poucas páginas Mas o ritmo é tão intenso Os acontecimentos Que vão viajar Entre passado Passado presente De forma orgânica Como eu disse A familiaridade Que traz Essa releitura De elementos clássicos E a junção De forma Que parece que sempre Tinha sido pensado Para ser Para ser junto Ela se transforma Num épico De pouquíssimas páginas Mas é um É um ritmo E uma Uma ideia Um pensamento De De epicidade Bastante grande Acho que acabei de criar Uma palavra Ou talvez não Bem Enfim Bem legal Gostei Do Lâmina Azul E agora Para fechar A gente sai Desse épico Sincrético Ou épico Do sincretismo Para um outro Épico Do Da música Do Da música Do século XX Um dos Pais criadores Do blues A gente vai falar Sobre o Robert Johnson No cão Da encruzilhada Esse aqui Foi o lançamento Do editor script Foi do Do ano passado Acho que 2021 E que é uma história Bem interessante O Robert Johnson É um cara Que viveu Bem, ele viveu No início do século XX Mas o grande Movimento O grande Ele realmente Aparece Para as pessoas Entre os anos Na década de 30 Vai entre 1929 E 1937 Quando ele morre Super jovem Aos 27 anos Nesse curto Período de tempo Ele teve uma Carreira Meteorica Ele se transformou Num dos maiores músicos Do Mississippi Acaba se transformando Nesse quase pai Do blues Entre outros Músicos Da mesma época Que influenciou A música Como a gente conhece Até hoje Só que existem Existem várias lendas Em torno Do Robert Johnson Que ele tenha vendido A alma dele Para o diabo Para conseguir Esse sucesso Rápido Porém Fulminante Que ele teve E essa história O cão da encruzilhada Vai contar justamente isso A gente já viu Essa reimaginação Dessa lenda Dessa história Que o Robert Johnson Realmente existiu Tudo que ele fez Só essa morte Meio obscura Que a gente não sabe Exatamente Como que isso aconteceu Mas A história do Robert Johnson A gente pode ver Em várias outras Revistas Já falei de alguns Quadrinistas nacionais Que fez sua adaptação Tem um documentário Acho que é média Metragem Na Netflix Que vale a pena assistir E aqui A gente tem mais Uma interpretação Que eu mostrei A capa Mas ela funciona Como capa de disco E aí você tira ela Deixa eu mostrar Tirando justamente Ela tem Você coloca assim E aí você tira o disco E aqui A gente tem A história do cão da encruzilhada Lado A Lado B Num desenho Muito bacana Em branco e preto E que eu não vou explorar Aqui a mitologia A história A biografia Do personagem Que vocês podem ver Em várias mídias Como eu já disse Quadrinhos, livros Filmes e séries Mas dá pra Mostrar um pouco Da arte Que é uma arte Muito legal Nessa história Que vai justamente Contar A partir do leito de morte Do Robert Johnson A vida Que ele teve Os conchagos Como que ele foi parar Na música Os amores Que ele teve E a principal paixão Que acabou Morrendo Antes dele Antes de dar certo Alguma coisa Talvez Foi o que tenha levado Ele vender a alma É bem interessante Aqui Só pra vocês Bem Um pouco mais da arte Deixa eu segurar assim Fica mais fácil Basta saber Que os autores Eles conseguem trazer Transformar Essa biografia Numa trama Muito intrigante Ela se vende Ela se vende Pelo ritmo Ela tem esses desenhos Que sofrem Bastante influência Dos De uma animação Os personagens Dá pra perceber Um traço mais Simplificado Que dá um dinamismo Que dá um movimento Pra eles Mas ao mesmo tempo Que eles Preservam peculiaridades Que os diferenciam Um dos outros Num contraste Com o detalhismo Dos cenários Que enchem os olhos Enfim Esse foi O Cão da Encruzilhada Uma história Bem interessante Toda uma Uma ideia De design Legal Que a script Trouxe Enfim É esse É o vídeo Eu queria Que vocês comentassem Nos vídeos No vídeo Nos comentários Se vocês gostaram Do vídeo Se vocês leram Essas histórias Ou não Se vocês tem interesse Vão atrás De 10 dias perdidos Mas vão atrás De todas essas Outras histórias Vale bastante a pena Comente nos comentários A gente conversa nos comentários Me siga no Instagram No arroba o preço do lugar A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal Porém Essas revistas Tentem entrar em contato Com os autores Direto Que É bem provável Que vocês conseguem Bem A script E o Lâmina Azul Eu sei que tem na Amazon Comprei justamente por lá 10 dias perdidos Vai sair O 10 dias perdidos 8 Agora Em abril Então dá pra comprar Inclusive os 8 números Pelo catarse E aí já ajuda O autor Muito De forma muito Mais direta E nos caminhos De Jaramidã Procura no site Da Urucum Eles tem um site E que vale a pena Ver inclusive As outras obras Eu já falei sobre outras obras Aqui No canal É isso Tem também Fortaleza Quanto Que é o podcast Um dia Amigos Uma gente Olha sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Episódios Atemporais Com várias Recomendações Então procura No Spotify Anchorage Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Até mais